E as estrelas lá no céu, eu vou ficar Beijos com o seu amor de mel, eu vou ficar Loucura, falou que loucura E o meu salão de ano, eu perdi-lizar Bebe só pra em oração, abençoar Eu quero ver você, o chico que custa Eu quero ver você, o chico que custa E o meu salão de ano, eu perdi-lizar Eu quero ver você, o chico que custa Eu quero ver você, o chico que custa Eu quero ver você, o chico que custa E as estrelas lá no céu, eu vou ficar Eu quero ver você, o chico que custa 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 Amém.